Serviço de utilidade pública, saúde e bem-estar, apoio cultural, Hospital Santa Cruz, qualidade no atendimento, humanização com inovação e alta tecnologia e Invel, sinta-se melhor todos os dias. Retornando aqui a área da nutrição e dietética do Hospital Santa Cruz. É uma área bastante grande, como todos vocês estão vendo, né? E é muito importante para os internos aqui do hospital, tá bom? Nós estamos ao lado, mais uma vez, da Solange Leal Garcia e da Cristina Midori Gushike Miyazato, que são as responsáveis pelo setor. Voltamos novamente aqui. Olha, Solange, todos nós sabemos que a culinária japonesa tem características muito diferentes, né? É muito delicada, né? Gostaria que você falasse um pouco para a técnica de preparo desse tipo de alimentação da culinária japonesa. A técnica é totalmente diferente da técnica da culinária brasileira. O diferencial dela é que não existe fritura como usamos na culinária brasileira. Então, os alimentos, eles são cozidos, na sua grande maioria, nos caldos, que a gente chama de dashi. Então, além deles serem mais saudáveis por terem um teor menor de óleo, eles são mais nutritivos também, porque esses dashis, eles são feitos a partir de algas, peixes, cogumelos. Então, deixa o valor nutricional bem melhor. Ok. Agora, Cristina, você que atende esses pacientes, especialmente aqueles que gostam da culinária japonesa, o que eles acham desse tipo de alimentação, se eles ficam mais contentes, se melhoram até a saúde, não é isso? Sim. A gente tenta adaptar, na verdade, com o que eles já consomem em casa. Então, toda vez que eu converso com o paciente, eu costumo perguntar o que a senhora ou o senhor come em casa, como que é feita essa preparação? E aí, a gente tenta adaptar, né, conforme a necessidade do paciente, com o que ele está acostumado a comer e com a técnica da Solange. Então, a gente mistura essas duas coisas e oferta para o paciente, tendo assim uma melhora na aceitação alimentar, o paciente fica menos tempo internado, vai para casa mais cedo, né, então, tem uma melhora significante, assim, né, na aceitação alimentar. Tudo de bom, né? Agora, Solange, vamos mostrar, então, o prato principal, mais uma vez, aqui, do chamado wachoku, né? Wachoku, que é o tradicional da criminal japonesa. E também falar um pouquinho sobre os ingredientes que vocês utilizam aqui no preparo dos alimentos. Ótimo. A gente, o wachoku, então, é composto do gohan, que é, no Japão, o prato principal é o arroz. Então, o gohan, em primeiro lugar, a sopa de soja, né, que é um dashi com a pasta de miso, o misoshiro. A gente serve, prato principal, normalmente, peixe, cogumelos, mas a gente também trabalha com a carne bovina e a carne de porco. Inclusive, a carne de porco é bastante utilizada no Japão. E os legumes, ou na forma de conserva, ou cozidos no dashi também. Ok. Agora, Cristina, qual o número de médio de internados aqui, para os quais vocês servem, né? E qual o percentual da preferência por esse tipo de alimentação? Na verdade, uns 20, 25% tem preferência para a alimentação japonesa, né, para o prato japonês. Mas agora a gente está tendo bastante acompanhantes, não orientais também, que estão querendo também. Então, a gente está trabalhando em melhorias e sempre fazendo pratos novos, né, para ver se consegue ofertar para todos. E é um privilégio e um diferencial no atendimento, né, principalmente na parte da culinária. Ok, Solange, fica aí então a mensagem sua final, né, para algum tipo de recado que você queira dar, por favor. O Hospital Santa Cruz, ele respeita muito a sua origem, a sua condição de patrimônio intangível, que é a cultura japonesa. Ele se dispôs a me mandar para o Japão para aprender essa técnica, para tratar melhor os nossos pacientes. Isso é uma forma de respeito e carinho com os niquês e os não-niquês atendidos aqui conosco. E tudo isso, esse carinho, vem em benefício da saúde das aquelas pessoas que estão aqui se tratando, né? Ok, parabéns Solange, Leal Garcia, a Cristina Midori Gushkemi Azato, nutricionistas, responsáveis pelo setor tão importante aqui no Hospital Santa Cruz. Muito obrigado, disponha da Rádio TV NQ. Muito obrigado. Obrigado.